tanto tempo que eu não gravo um vídeo assim maluco para de varrer aí fia os passarinhos online no caps lock aquela boca o tico tico e aí mano começando mais um vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que vocês não estavam esperando por esse vídeo eu tenho certeza mas foi como eu falei pra vocês né as coisas esse ano vão mudar e vão mudar mesmo calma calma é o seguinte mano como eu falei pra vocês já estava postando nas redes sociais por isso que eu falo segue no meu instagram tá aqui embaixo na descrição muito fácil muito prático eu já tinha dito que esse ano o canal vai ter muito conteúdo diverso mano vai ter de tudo nesse canal vou tentar trazer muita coisa pra nunca faltar vídeo eu queria já postei vídeo domingo agora já estou postando esse vídeo hoje e quero já postar um depois de amanhã e assim vai um monte de vídeo eu falei pra vocês que no próximo vídeo seria explodir no sofá né mas como esse vídeo não é de explosão então próximo vídeo explodir no sofá ainda vamos manter a calma porém eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês é um vídeo que eu vi que vocês não entendem nada sobre minhas tatuagens eu postava isso muito no começo do canal só que o canal cresceu tanto chegou tanta gente nova vocês ficaram extremamente perdidos nas minhas tatuagens ai teve uma coisa que foi bizarro porque muita gente mas muita quando eu falo muito é muita 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 era muita gente que não sabia sobre uma tatuagem em especial que eu tenho aqui no braço e que se tornou um bafafá todo mundo aí a maioria já sabe que eu tenho um segundo canal se você não sabe aqui na descrição se inscreve lá o canal tá indo bem demais mano nem eu esperava que o canal fosse tão bem queria até agradecer vocês e sempre reforçar aqui na descrição sempre em todos os vídeos vai ter o meu segundo canal se você quer conhecer lá eu posto rolê posto dele blog posto de tudo catarro tacão em dia leo posto de tudo então vai lá se inscreve deixa aqui na descrição eu vou ficar muito feliz se esse canal bater 20 mil inscritos logo eu vou ficar muito feliz pra não ganhar pra outra placa do outro canal mas enfim enfim eu postei um vídeo lá mano no último vídeo que eu postei lá se você não assistiu vai assistir nossa mas eu tô fazendo só jabá aqui jabá de mim mesmo mas é isso nesse vídeo eu postei um rolê e tal e eu tava de regata e o pessoal reparou que eu tinha uma tatuagem diferente aqui no braço e 80% dos comentários desse vídeo deixa eu pegar quantos comentários tem deixa eu dar uma olhada rápida aqui uma olhada rápida nesse vídeo o vídeo tá com 71 mil visualizações o canal tá com 14 mil inscritos o vídeo foi bem pra caramba 71 mil visualizações e tem 220 comentários gente desses 220 200 é falando dessa tatuagem 200 e muita gente aqui nem viu essa tatuagem nem sabe dessa tatuagem por isso que eu vou deixar esse mistério aí no ar mas vamos lá o vídeo hoje é mostrando as minhas tatuagens e tentar meio que explicar pelo menos um resumo o motivo de eu ter escolhido essa tatuagem pra vocês tá então vamos lá eu vou começar pela minha primeira tatuagem bom a primeira tatuagem que eu fiz foi né eu falei vou fazer uma coisinha pequena uma coisa escrita pra ver como que é a dor e tal não sei o que vou misturar uma coisa que eu gosto que foi uma música e uma homenagem pra minha mãe ao mesmo tempo então a primeira tatuagem que eu fiz foi essa tatuagem deste braço aqui que de uns tempos pra cá virou febre né todo mundo tinha essa tatuagem com a volta do braço mas aqui nessa tatuagem deixa eu ver se vai dar pra mostrar bem pra vocês aqui ó tá escrito aqui ó minha mãe pra mim pra mim é meu diamante tá vendo ela é uma música do MC Long né que inclusive eu vi que tá preso ele se arrombou doidinho ele tá preso né o MC Long mas essa é uma música dele aí eu tô deixando essa música tocando então é isso a primeira tatuagem que eu fiz né tatuagem barra música foi essa daqui mas aí eu falei agora eu vou ir pra segunda etapa essa que eu fiz eu tinha 18 anos eu falei não agora vou fazer outra vou fazer outra tava vou fazer falei vou fazer chega no dia de fazer tatuagem eu ia fazer alguma coisa eu não lembro aonde nem lembro mas eu ia fazer alguma coisa e no dia lá eu fiquei esperando a minha vez e fiquei vendo uma revista de tatuagem que você sabe né onde tem as tatuagens aí você tem revista para ficar vendo tatuagem eu fiquei vendo ai pum oh my gosh do nada tinha uma tatuagem muito louca mano no final da revista na capa tipo tava até meio cortado assim a parte não dá pra ver muito bem a tatuagem mas só pelo que dava pra ver eu já gostei tipo muito 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 aí eu mudei de ideia totalmente falei não eu quero essa aí peguei escolher ela né pena que ela pode grande eu sabia que eu ia sofrer que ia demorar muito mas eu falei ela eu quero ela eu quero ela é ela foi aí que eu fiz a minha segunda tatuagem que foi nas costas mano essa aqui que eu vou mostrar pra vocês rapaziada essa daqui foi a segunda tatuagem que eu fiz que foram essas asas misturada com essa mão aí atrás que faz esse negócio meio mirabolante bom essa foi a segunda tatuagem que eu fiz tô até deixando a foto para vocês verem melhor aí mano essa tatuagem demorou se eu não me engano três sessões isso mesmo primeiro eu fiz uma asa eu fiz inteira e fiz a outra as duas mãos eu fiz as duas mãos em uma asa e na outra sessão eu fiz a outra asa e na última sessão eu sombrei tudo doeu para um cacete eu me lembro bem que chega deu febre em mim mano juro deu febre em mim porque a agulha ficou pegando tanto na minha coluna aqui ó essa coluna aqui parece que eu tenho um calos de abacate aqui que me deu um pouquinho de febre mas tudo bem finalizei uma tatuagem grande mostra top agora vai começar a ficar difícil que eu não sei qual foi a ordem das outras mano tá vamos lá eu acho não tem muita certeza mas eu tenho quase certeza que a terceira tatuagem que eu fiz foi o leão eu fiz esse leão aqui eu vou mostrar pra vocês deixa eu ver aqui se vai pegar bem ó tá vendo esse leão de ponta cabeça aí ó tá de ponta cabeça que meu braço é esse leão aí um dos motivos também né foi porque sou do signo de leão né eu acho muito legal queria ter a imagem de um leão tatuado achava brabo já logo na sequência eu fui fiz essa tatuagem da caveira aqui ó um pouco mais em cima dela ó tem uma caveira eu fiz o leão depois eu fiz a caveira a caveira foi porque eu curti pra caramba o desenho depois disso eu me lembro mais ou menos que eu fiz o olho e fiz um desenho e fiz um nome no pulso ó tá vendo eu fiz esse olho mano aqui embaixo doeu tanto que eu nunca mais vou fazer nada aqui ó nunca mas esse olho aqui foi o que eu fiz e depois fiz isso aqui junto no mesmo dia esse nome aqui ó revel que é um cala a boca esse nome revel aqui ó que é um disco do felipe red quem conhece aí só tinha feito esse não tinha feito o resto entendeu mas essas tatuagens já tem muito tempo eu não me lembro agora já tô com 24 anos eu comecei a fazer eu tinha 18 então mano faz tempo faz tempo eu acredito que logo depois de fazer essas tatuagens coloridas eu quis finalizar esse nome aqui do revel audaz e vivais que são os três discos do felipe red então eu fui fiz isso aqui ó fiz esse triângulo aí ó com os três cds aí ficou assim eu curto pra caramba a tatuagem que eu sempre gostei sempre vou gostar nunca me arrependi de nenhuma isso é um detalhe muito importante as pessoas a maioria aí se arrepende de alguma tatuagem que já fez né eu por enquanto não me arrependo de nenhuma todas que eu fiz foram porque eu queria e até hoje eu quero ter ok aí foi que começou a dar na minha cabeça e falei eu eu já sei que eu quero fazer já sei que eu quero fazer já sei ver muita referência instagram e um monte de lugar eu falei eu vou fechar o braço com o desenho do dragon ball que é o desenho que eu mais gosto de dizer que representou minha história minha infância minha vida foi aí que eu comecei a tatuar o dragon ball completo no meu braço cara comecei a tatuar foi aí ó a primeira tatuagem do dragon ball que eu fiz a primeira foi essa daqui de trás do braço ó essa daqui deu nossa vai ser tudo pra mostrar em ó a primeira que eu fiz foi esses três desenhos juntos que é o curirin o mestre kami ó e o goku até hoje não pintei geralmente pintado não pintei foi a primeira que eu fiz o dragon ball os três personagens quero lembrar vocês que as ordens eu já não tenho mais certeza tá mas foi tudo na mesma época eu fiz tipo quase tudo junto no mesmo dia eu fiz três tatuagens não mesmo dia que eu fiz essa aqui de trás mas nesse dia aqui mas espera que esteja dando para ver de boa aí ó eu fiz esse aqui que é o frieza no mesmo dia eu fiz esse daqui que é o céu ainda falta pintar a gente está vendo que a cor tá meio estranha tá faltando coisa aqui coisa ali mas é porque ainda falta pintar isso aqui só foi tipo a primeira mão depois eu tenho que vir pintar mesmo de vez aí eu fiz esse céu e fiz esse madimbu ó pode ver que aqui ainda tá faltando pintar no meio é porque como o madimbu é rosa minha pele era bem branquinha aí na hora que foi pintando tava machucando muito e não tava dando para ver como é que tava a pintura tava com muito sangue aí o que que acontecia não dava para ver tinha que esperar cicatrizar para vir agora e pintar onde não pintou entendeu então eu fiz esse madimbu aqui lembrando que nenhuma delas eu fiz e pintei tá primeiro eu só risquei eu só risquei todas as tatuagens depois eu fui pintando cara demorou muito pintura demora demais para fazer depois eu voltei lá e fiz mais três tatuagens se não me engano foi isso mesmo eu fiz essa nuvem aqui ó do goku todo mundo que assiste o desenho conhece essa aqui é a nuvem do goku fiz essa espera também aqui ó aí eu fiz esse vedita aqui ó vou deixar aqui pra vocês verem mais perto eu fiz esse vedita eu fiz esse cheio longo no ombro aqui com uma esfera de dragão aqui no meio tem que pintar tão bem e também fiz esse pico aqui dentro nesse dia eu fiz todas essas tatuagens mano aí nesse dia eu fiz todas essas tatuagens aí depois eu comecei a pintar tudo e do jeito que tá agora assim ó tudo colorido foi quando eu já comecei a pintar tudo de uma vez fui pintando demora muito sessão mano eu fiz sem brincadeira eu já fiz mais de 15 sessões de tatuagem eu acho cara fiz muita sessão nossa fiz muito foi aí que eu fiz essa tatuagem secreta aqui no mesmo dia que eu fiz essa tatuagem no pescoço ó essa tatuagem no pescoço aqui essa aqui significa hard work é hard work significa trabalhar duro trabalho duro então trabalho duro mesmo ou seja foi uma frase motivacional né você tem que trabalhar duro para chegar onde você quer chegar e agora eu vou mostrar pra vocês a tatuagem secreta que vocês ficavam tanto me perguntando o que que foi isso mas ralph como você é doido meu deus tá maluca que que é isso eu tenho uma tatuagem de uma piroca tatuada no meu braço eu tenho essa tatuagem vou explicar pra vocês a história dela primeiro antes de mostrar gente essa tatuagem foi uma promessa que eu fiz em um vídeo no canal eu vou até deixar na descrição que novamente a descrição tá lotada aparecendo o cardápio do outback aí embaixo vai ter um vídeo que eu fiz essa promessa vocês assiste lá que vão entender mais ou menos eu tava na casa do amigo lá e a gente prometeu que se meu canal batesse 100 mil inscritos antes do meu aniversário eu tatuava uma piroca e o canal bateu bicho bateu bateu eu vou deixar os dois vídeos aqui embaixo da promessa e eu de eu indo lá tatuar que eu também postei no canal então como bateu tipo coisa de dois meses antes do meu aniversário eu falei vou ter que fazer cumprir a promessa chamei uma amiga minha que eu já tava todo lascado mesmo eu falei vem você e tatuou aqui minha letícia a letícia veio e fez a tatuagem em mim da piroca tá tudo no vídeo você assiste lá que tá mano muito engraçado enfim é ela que eu vou mostrar pra vocês essa daqui é a famosa tatuagem secreta tá essa tatuagem da piroca aqui ó vocês pode ver tá meio estranha né mas é uma piroca tá é uma piroca isso aqui eu garanto pra vocês que é uma piroca todo mundo fica perguntando mas você é doido não porque você fez um negócio desse mano gente eu vou explicar pra vocês foi uma promessa não tem um arrependimento algum foi por vocês até porque se eu batesse 100 mil inscritos que eu fazia eu perguntei se vocês queriam todo mundo falou faz mas vamos ver e eu fui e fiz então eu carrego ela como um prêmio mano que foi os meus 100 primeiros mil inscritos que foi um bagulho muito incrível que aconteceu pra mim que eu sempre sonhei em chegar eu consegui então eu fiz mesmo e tá aqui claro que eu vou tirar um dia tá só não me importa então não liga tipo se alguém vê eu tô cagando e andando mas eu vou cobrir um dia só para complementar meu braço deixar meu braço tranquilo do jeito que eu quero deixar então ela vai ter que sumir daí eu vou pintar vou passar por cima sei lá vou fazer alguma coisa então é essa história da famosa tatuagem da piroca que o hauser a tem ninguém sabia o porquê foi uma promessa que eu fiz aqui no canal então promessa feita né daqui ó ela tá peste mas é isso agora mostrei todas as minhas tatuagens eu vou fazer mais algumas e ainda vocês vão ver que vai ter muita tatuagem por aí por vir ainda é uma coisa que eu gosto bastante e se você também gostou desse vídeo vai lá se inscreve aqui embaixo manda para o amigo que a meta do canal esse ano é fazer o canal chegar em um milhão esse ano um milhão lá atrás do milhão esse ano e a meta por enquanto é você mandar o canal para um amigo manda o canal para um amigo vai eu vou ficar muito feliz muito grato se você fizer isso deixe aqui nos comentários qual a tatuagem que você tem qual tatuagem você gostou é se você faria a tatuagem no pinto não sei eu acho que não hein eu vou estar lendo o último vídeo eu dei coração em todos os comentários que tinha mano então vai deixa muito comentário aí que você está ligado que eu dou coração mesmo e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo é nós que estamos é nós que soma e ó vídeo da explosão do sofá tá vindo aí tá bom não falar nada tá e o canal é isso não vai parar a bomba não vai acabar a bomba só vai ter mais coisas no canal espero que vocês gostem dessa fase é nós estamos juntos é nós então é nessa soma valeu falou fechou e